Diferente do cérebro funcionar. O que que acontece? Essa harmonia de velocidade de pensamentos, de concatenar ideias, muitas vezes está anárquica. É como se fosse um carro que em vez de estar 120, ele está 180, o tempo inteiro. Se para qualquer um é difícil se concentrar num mundo cheio de estímulos e informações, para os hiperativos, então, o desafio é dobrado. O excesso de informação muitas vezes dificulta o aprendizado. Porque cria uma ansiedade, cria um estresse muito grande. Quer dizer, ele tem um volume de informação que é impossível lhe organizar. Carlos e Valentim fazem da organização uma grande aliada. Valentim também coleciona novas conquistas. A velha escrivaninha, o silêncio e a lição de casa sai. Descobriu a hora certa de arrumar a mochila da escola. O menino que luta começa a saborear as vitórias. Você não vai de uma hora para a outra, assim. Você tem que ir treinando, evoluindo, assim. Antes eu brigava com todo mundo, agora não. Eu já sou mais relax, assim. Eu já converso, eu já sei conversar em vez de brigar. Você sofre menos hoje? Sofro. A mente de Pedro nunca descansa. Já vem com fundo musical. Juntando uma música a outra, uma ideia a outra, Pedro constrói fantasias. Diagnosticado como iterativo, fala aos soquinhos, na velocidade dos pensamentos, da imaginação que parece não ter fim. Primeiro eu comecei com os trilhos. Depois eu comecei a pensar, quem sabe, posso fazer mais? Quem sabe, será que eu posso fazer uma cidade com aqueles trilhos? Então eu fiz. Ora muito criativo, ora muito desatento. Eu consegui fazer subir. Estou perguntando o negócio. O quê? Atenção extrema só no que gosta muito. No resto do tempo, a cabeça do hiperativo voa, capta todos os estímulos, não consegue filtrar e fixar apenas o que importa. Pesquisadores dizem que isso acontece por causa de uma desordem química no cérebro. Os neurotransmissores, substâncias que fazem a comunicação entre um neurônio e outro, não são absorvidas da maneira adequada. Isso baixa a atividade da parte frontal do cérebro, o nosso filtro mental. Esse funcionamento... Essa especialista explica que o distúrbio do déficit de atenção, DDA, nunca acontece de uma hora para a outra. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa. Qualquer instabilidade de atenção ou que surja de repente, em princípio não é hiperatividade, quer dizer, em princípio não é DDA. Porque a criança DDA, quer dizer, ou hiperativa, como se fala, ela nasce assim, quer dizer, uma criança não vira DDA, um adulto não vira DDA. Ele é DDA desde criança. Rejeitado no berçário, recusado em várias escolas, Pedro traduziu em quadrinhos sua história de tentativa. Era uma vez, um garoto, ele que queria ir para a escola. Mas precisava pegar metrô, trem e ônibus, vencer obstáculos. Mas no meio do caminho, o fusível queimou. Coitado do garoto. Teve que andar por túneis e viadutos até chegar à estação, pegar o trem. Mas também teve problemas, o fio arrebentou. E lá foi o garoto tentar de novo. Ônibus começou a bum bum, até se... Isso, a bum bum bum. O menino acenou até um carro parar. E finalmente o garoto estava na escola. Sim. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri